E cada vez mais as mulheres são incentivadas a fazer denúncias contra violência e agressões físicas e sexuais. E o Ligue 180 é um espaço público para isso. Desde que foi criado, em 2005, já registrou cerca de 4 milhões de atendimentos. Nas últimas semanas, milhares de pessoas contaram na internet que sofreram violência, assédio e abuso sexual. Nas redes sociais, Facebook e Twitter, com a hashtag Meu Primeiro Assédio, histórias tristes e revoltantes de desrespeito, casos assustadores de violência, crimes contra a infância e a juventude e principalmente contra a mulher. A publicitária Luiz é gerente de conteúdo da ONG que iniciou a campanha Primeiro Assédio nas redes sociais. Ela conta que a internet é um espaço para dar mais voz à sociedade. O que é bacana na hashtag é que essas mulheres encontraram força para falar sobre um problema que elas muitas vezes acreditavam nem existir ou que passaram por si e ignoraram durante muitos anos. Existe uma força muito grande em se reconhecer vítima de uma violência, porque a partir daí você consegue lutar contra ela. Para Eleonora Menicucci, secretária especial de políticas para as mulheres, o debate sobre os direitos das mulheres nas redes sociais mostra o avanço da conscientização sobre o tema. As mulheres jovens feministas, hoje jovens mulheres, negras, brancas, tomaram consciência e ninguém tira essa consciência delas mais. Elas não aceitam serem assediadas em ônibus, em metrô, serem estupradas, serem agredidas. Veja a quantidade de hashtag que tem nas redes sociais. Um espaço público para as mulheres denunciarem violência e maus tratos é o Ligue 180. Desde que foi criado em 2005, já registrou cerca de 4 milhões de atendimentos. Só no primeiro semestre deste ano, o serviço foi acionado mais de 360 mil vezes. A ligação é de graça e anônima e o serviço funciona 24 horas, todos os dias da semana. Recentemente foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, um projeto de lei que dificulta o acesso ao serviço de aborto legal para vítimas de estupro. Hoje o aborto é um direito, uma opção para mulheres e meninas que engravidam ao serem estupradas. Pelo texto do projeto, agora essas vítimas terão de fazer exame de corpo de delito e apresentar boletim de ocorrência para comprovar o estupro e só assim ter acesso a esse direito. Eu tenho uma esperança enorme que quando ele for para o plenário, ele seja modificado e alterado. A grande questão desse projeto é o impedimento da pírola do dia seguinte para as mulheres que sofrem o aborto. No caso, sobretudo aquelas estupradas, que sofrem estupro e que têm o direito pétreo na nossa Constituição brasileira de interromper a gravidez, se assim o desejar. Nós temos mais de 544 serviços que atendem mulheres nessas condições. Eu acho que o principal é ela ser esclarecida sobre os direitos dela e ser orientada nesse sentido e não obrigada a isso. A obrigação, eu acho que vai trazer mais uma dificuldade para ela acessar o serviço. É um retrocesso para os direitos das mulheres e projetos de lei. Obrigado.